Que na insurreição pernambucana, então nós tivemos ali a Batalha dos Guararapes, que é o ponto de convergência e a culminância, o ápice da insurreição pernambucana. Então aqui nós temos a cidade, eu acho, que essa aqui é a cidade de Jaboatão de Guararapes. Eu acho que é. É uma cidade grande, né? É uma conurbação, se eu não estou enganado. Bonito, hein, cara? Aqui tem um Parque Nacional Histórico, muito legal. Então, foi nesse monte aqui, nesse morro, que aconteceu as duas Batalhas dos Guararapes. Com vitória massiva, luso-brasileira. Vitória incontestável. Impressionante. Depois a gente vai ver. Então tá, deixa só para falar que ali foi o local que aconteceu. A famosa Batalha dos Guararapes. que, além do componente multiétnico, da definição de uma identidade brasileira, conforme alguns historiadores, nós temos também a formação do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ele admite que a Batalha dos Guararapes, as duas, ela é, digamos assim, o elemento inicial da formação do Exército Nacional. Existe inclusive uma, não sei se tu sabe, Ezeitor, a gente foi atrás disso aí, existe o hino de Guararapes, criado por oficiais do Exército. Nós temos o Exército enquanto força militar e a Batalha dos Guararapes seria o início dessa história, né? Ligado ao nosso Exército, que tem uma história bem ampla, né? Bom, mas aí o Diogo Lopes Santiago diz, né? Na Primeira Batalha dos Guararapes, 18 e 19 de abril de 1648. Tanto que nossa infantaria, infantaria seria o predomínio terrestre, as tropas que caminham, tem a cavalaria que é a infantaria. Se escondeu nos manguês, aquele já da pista, Ezeitor, de um aspecto geográfico, perto do Morro dos Guararapes, ao pé do último monte. Antônio Dias Cardoso, Antônio Dias Cardoso foi um grande líder da insurreição pernambucana, especialmente durante a Batalha dos Guararapes. Ordenou a 20 de seus melhores homens que fossem com 40 dos índios de Filipe Camarão. Opa! Então, o Vitor Meirelles não errou. Quando ele coloca elementos multiétnicos no quadro, ele está fazendo referência a uma circunstância histórica que é documentada, inclusive, de forma escrita. Não apenas visual. Até porque o Vitor Meirelles não presenciou, mas o Diogo Lopes Santiago presenciou. Ele fala, índios lutaram junto com luso-brasileiros. Sob comando de Filipe Camarão. Filipe Camarão era um líder que já atuava nas guerras brasílicas. E agora ele aparece de novo. Procuraram o inimigo que marchava do Recife pelo caminho dos Guararapes. Eles queriam chegar em Muripe, que é uma região ali perto do Jaboatão dos Guararapes, para, se eu não me engano, se apropriar de local onde tinha farinha para alimentar as tropas. É aí que os lus-brasileiros vão interceptar e vão impedir esse avanço dos holandeses, levando a uma vitória caixapante dos lus-brasileiros. Marchou o André Vidal, outro cara também que teve uma participação muito efetiva na Batalha dos Guararapes, pela baixa com o Camarão, Filipe Camarão, à sua direita pelo Mangue. Vieira avançou pelo alto com o Henrique Dias à sua esquerda. Henrique Dias era um negro. Ele sofreu um dano na mão já nas guerras brasílicas, 1636 e 1637. Depois ele foi ferido de maneira grave e morreu um tempo depois devido a esse ferimento na segunda Batalha dos Guararapes. Nesse tempo, por toda parte, disparou nosso fogo de uma só vez, causando grande dano e desorganização dos esquadrões inimigos, que são os holandeses. Logo, os nossos sacaram as espadas e atacaram com tanto ímpeto e violência que não puderam os lanceiros conter os nossos de infiltrarem-se, matarem e destroçarem por meia hora até que lhes pusessem em fuga. Olha só. O ímpeto com que eles lutaram contra o elemento holandês. Da onde que vem toda essa vontade? Da onde vem esse espírito aguerrido? Para defender o território e para expulsar o elemento invasor. Bom, o segundo documento, também de Diogo Lopes Santiago, Havendo aprestado... Segundo a Batalha dos Guararapes agora. Hitor, aconteceu no dia 19 de fevereiro. Eu não posso esquecer essas datas, rapaz. De 1649. Havendo aprestado as coisas necessárias, o exército holandês saiu do Recife em 18 de fevereiro de 1649, com 5 mil homens de guerra. Pô, na primeira Batalha dos Guararapes, os holandeses tinham 7.400 homens. Na segunda Batalha dos Guararapes, 5 mil. Todos os soldados experientes com que faziam mais forte o poder que o da Batalha passada. Quer dizer, a Batalha do ano anterior. Traziam 200 índios. Conseguiram arregimentar alguns índios também. Duas companhias de negros. Aí eu não sei precisar exatamente quantos são, né? Essas companhias tinham quantos homens? 30? 50? Não consigo saber agora. 300 marinhos se dispuseram a enfrentar a luta na campanha. Seis canhões, 12 bandeiras, trombetas, caixas e clarins. Posto que não lustrosos com as golas e enfeites que da primeira vez traziam, vinham com longas lanças com as quais andaram treinando para defender a integridade dos esquadrões contra os ataques infiltrados da nossa infantaria. Então nós temos aqui um depoimento, testemunha viva da história. Ainda que ele possa fazer de Hugo Lopes Santiago uma defesa justamente do lado que ele, de certa maneira, representava, que é o Luz Brasileiro, não dá para negar que os números impressionam ele. Então, na primeira Batalha dos Guararapes, tinham, se eu não estou enganado, deixa eu consultar aqui só para não errar. Na primeira Batalha dos Guararapes, tinha 2.200 Luz Brasileiros e 7.400 Holandeses. Morreram, morreram, o saldo foi. 1.200 Holandeses mortos, 84 Luz Brasileiros mortos. Então, olha a quantidade de Holandeses que morreu em relação aos Luz Brasileiros. E na segunda Batalha dos Guararapes, o número de holandeses diminuiu, passou para 5.000. O próprio Diogo Santiago cita isso. E o número de Luz Brasileiros aumentou. Só que aumentou um pouquinho, de 2.200 para 2.400. Não, 2.650. Aí o saldo foi o seguinte. Segundo as informações mais oficiais, morreram 2.500 holandeses. Morreu mais do que na primeira Batalha dos Guararapes. Na primeira morreu 1.200, na segunda morreram 2.500, o dobro. E diminuiu o número de mortes por parte dos Luz Brasileiros. De 84 pessoas morreram 46. Então, foi uma vitória acachapante, como eu tinha comentado anteriormente. E não é à toa que isso, de certa maneira, traz um orgulho muito grande para o Exército Brasileiro, que coloca justamente na Batalha dos Guararapes o início dessa força militar que conhecemos como Exército. Tá bom, Heitor? Heitor, agora eu deixo para ti aí. Fala sobre o que tem isso para falar para nós, né, bicho? A respeito aí de alguma questão geográfica, sobre o evento e por aí vai. Não, só complementar, né, Michel? Hoje é para a gente finalizar esse negócio aí. Hoje é realmente mais história mesmo. Mas alguns comentários breves, né? Eu não consigo parar de pensar, cara, enquanto você está falando no Santsu, lá da arte da guerra, né, cara? Que ele fala muito do terreno. Ele fala muito do... Aonde você vai combater, você tem que conhecer o terreno. E aí você falou das guerras brasílicas, né? Quer dizer, o brasileiro sabia muito bem o terreno dele. O brasileiro conhecia o local de batalha. Isso foi muito importante, né? Para a estratégia de combate que foi adotada. E uma outra coisa interessante também, que você comentou aí muito bem, é... Poxa, você levantou essa lebre, né? Poxa, se estava tão bom o governo holandês, principalmente na época de Nassau, por que os brasileiros, os luso-brasileiros, os brasileiros dos mais variados tipos, né? Indígenas, negros, enfim, descendentes de negros, descendentes de índios, os mamelucos, os cafusos, os mulatos, toda essa miscigenação, os portugueses de fato, enfim. Por que que eles se reuniram com tanta... ferocidade contra os portugueses, né? Você acabou de mostrar os números para nós aqui, eu também tinha os números aqui, eu estava acompanhando os números aqui, não variou muito da primeira para a segunda batalha o número de portugueses ali, ou de brasileiros, né? 2.200 para 2.650, enquanto que no... no holandês diminuiu um pouquinho, mas mesmo assim era o dobro, porque na primeira tinha 7.400, na segunda tinha 5.000. Era sempre o dobro, era muito mais do que o dobro. E o número de mortes foi absurdamente... a diferença de baixas, né, de mortes, foi absurdo. 84 mortes na primeira batalha lá para os portugueses e 1.200 para os holandeses, 47 mortes na segunda batalha, ou seja, baixou pela metade o número de mortes dos brasileiros, e quase que dobrou o número de mortes dos holandeses, meu Deus, 2.000 mortes, né, mais ou menos, dos holandeses, quer dizer, isso mostra, ô Michel, o sentimento de... que já existia naquela época de nação. Não, aqui é Brasil, aqui é... nós temos um país, nós temos uma terra, nós temos uma... o que o Roger Scruton fala, chama de oicofilia, o Roger Scruton usa esse termo, né, oicofilia, que é o amor à terra, o amor à sua pátria, aqui é nosso, aqui é meu, já existia no século XVII, essa... pelo que você está me falando aí, pelo que a gente acabou de... essa aula que a gente acabou de ter contigo, brasileiro já tinha essa noção de que, poxa, aqui é Brasil, aqui é nossa terra, nós temos uma metrópole, que é Portugal, mas aqui é Brasil, e aí os caras foram com tudo, cara, eles foram com tudo para cima dos holandeses, e a diferença foi acachapante, realmente foi... foi uma vitória avassaladora, inclusive eu estava vendo aqui algumas cartas de historiadores da época, inclusive foi achada uma carta anônima, não sei se você vai citar, e o cara, essa carta anônima, ela era em alemão, depois ela foi traduzida para o castelhano, e eu não vou ler, mas o que o cara cita ali, o cara relata a ferocidade dos portugueses, dos brasileiros, ele fala em portugueses, mas ele está se referindo a todo mundo ali que estava lutando do lado de Portugal, eles foram matando tudo que viram pela frente, tem uma parte ali do texto que ele fala que os portugueses mataram todos que viram pela frente, ou seja, eles passaram a patrola em cima dos holandeses, eu achei impressionante, isso achei impressionante mesmo, isso, não, então, olha só, mais um detalhe, a gente fortalece um já destacado, e acrescenta outro, o detalhe a ser fortalecido é esse, que a gente vê nesse exoto de 1758, aí no caso tem 100 anos depois, Batalha dos Guararatos, a gente vê que salienta-se também o elemento multiétnico, companhia de negros, indígenas, contra os holandeses, agora veja só um detalhe interessante, Heitor, vamos trabalhar aqui meio que uma perspectiva investigativa xerlouquiana, o holandês está com a bandeira da Holanda, os luso-brasileiros não estão empunhando bandeira nenhuma, você está vendo isso? Estou percebendo isso. Então, essa questão, esse elemento, já vai além da questão multiétnico, então, isso já pode estar mostrando o princípio de uma formação de identidade nacional, não tem bandeira ainda, nós não temos um país formado, o país só vai existir a partir de 1922, com a independência política de Portugal, a partir do Paulo Pedro I, mas a formação, o início de um sentimento de identidade já vem daqui, e esse ex-voto, esse elemento, aí o ex-voto é um símbolo religioso, ele já traz isso aí. Outra coisa também, aqui a gente vê um padre, olha só o detalhezinho, e aqui nós vemos Nossa Senhora com Jesus Cristo no colo, em destaque, não é um destaque central, mas está ali, o que já traz um outro elemento, que é a questão da religiosidade intrínseca à brasilidade, especialmente o catolicismo, nesse caso, como se Deus estivesse abençoando os lusos brasileiros, a expulsar esses invasores holandeses, aliás, a insurreição pernambucana também é chamada de guerra da luz divina. Então tem um fator providencial, ou seja, a providência está nos dando a força necessária para vencer essa guerra, para expulsar os holandeses. Para fortalecer essa tese, essa ideia, nós temos aqui a imagem de Henrique Dias e Filipe Camarão. Olha aí. O que ele traz no pescoço? Um crucifixo. O que Henrique Dias traz no pescoço? Um crucifixo? Seria mais ou menos a ideia, posso estar exagerando, espero que não, o pressuposto que não importa a raça, existe um elemento integrador, ainda não é a identidade nacional, porque a nação não existe. Mas o elemento integrador, o elemento aglutinador é a religiosidade desse povo. Isso aí fica explícito. Aqui o Filipe Camarão, descendente indígena, portuguar, como a gente tinha comentado anteriormente, o Henrique Dias, Negros, Henrique Dias, infelizmente, sofreu muito, tanto nas guerras brasílicas, quanto depois na segunda batalha do Guarará. O Heitor, aqui também nós temos um... Eu encontrei isso aqui, cara, não foi fácil, porque não tem um atlas histórico específico sobre a batalha do Guarará, mas eu encontrei isso no Flickr e eu achei que é legal trazer, por quê? Traz vários elementos da insurreição pernambucana. Então a gente tem, por exemplo, aqui a Batalha da Casa Forte, que aconteceu perto do Arraial de Bom Jesus. O Arraial de Bom Jesus foi um núcleo estratégico. Pena que nós não temos os pernambucanos conosco hoje. Eu acho que se eles estivessem conosco, eles já teriam se manifestar. Provavelmente não estão conosco, infelizmente, porque daí eles poderiam eventualmente até, digamos, ratificar isso que a gente está falando aqui. porque o Arraial de Bom Jesus foi um elemento estratégico. Uma luta acirrada já sobre o Matias de Albuquerque para controlar esse território, essa região. Depois foi perdido, especialmente depois da chegada do Nassau. Então os holandeses tinham o Arraial de Bom Jesus como local estratégico. Primeiro os lusos brasileiros, depois os holandeses. E quando eles vão até Muribe, aqui está como Muribeca, eles vão aqui em Muribe para pegar essa farinha, esses alimentos, para sustentar as tropas holandesas, eles vão levar mantimentos de volta para o Arraial de Bom Jesus. E eles são interceptados pelo lusos brasileiros. Aqui em Guararapes. Então aqui está Jaboatão dos Guararapes. Tivemos ouvintes de lá na semana passada. Talvez estejam nos ouvindo, ainda que não se manifestaram pelo chat. Olinda, que deixou de ser a capital a partir do governo Assau, o Recife se torna a capital. E a primeira e segunda Batalha de Guararapes. A primeira foi mais ou menos aqui, um pouco mais em cima. Segunda, aí ele fala dos mangues, né, Heitor? Também, essa questão justamente de usar como elemento estratégico, você citou o Tsutsu, usar o território, o conhecimento do terreno em favor dos guerreiros, dos soldados. e eles falam, né, em trabucos, mosquetes usados pelos holandeses, mas, pô, a taxa de repetição e a cadeia de tiro era baixa. Chegava o momento que eles tinham que sacar a espada. Aí eles falam, né, dessa ferocidade, daquela coisa toda, e tal, tal, tal. E, por fim, nós temos a rendição do dia 26 de janeiro de 1654, que marca o fim da inscrição pernambucana, que é chamado de rendição na campina das taboadas. Não sei se... Ou das tabordas, não deve ser taboada, né? Engraçado, né, que não está no plural, talvez seja taboada no singular mesmo, não tenho certeza se é isso, né? Mas é interessante, cara. E a gente vê, depois os holandeses acabaram tendo que vazar do Brasil. Mas foi uma batalha absurda e com uma vitória, como falamos, incontestável.